Você aí, por um acaso já abriu o capô do seu carro e se assustou com a quantidade de sujeira que encontrou no motor? A boa notícia é que é bem normal que o veículo acumule bastante pó nessa área, o que não significa que ele precise ficar assim. É possível fazer a lavagem do motor com segurança. Vem com a gente pra saber mais. Hoje em dia tem muita essa dúvida sobre se pode lavar o motor. Sim, pode lavar o motor desde que você tome os devidos cuidados. Das mais famosas aí, os três tipos de lavagem de motor. A seco, que o pessoal acha o mais seguro. Tem a do vapor também, que é bem utilizada, e a com água também. Todas elas funcionam, só precisam ter os devidos cuidados. Não é exagero não. Esses cuidados são necessários porque no cofre do motor vai uma grande quantidade de itens eletrônicos. E eles precisam estar bem protegidos pra evitar problemas. Primeiro a gente dá uma olhada no painel pra ver se não tem nada errado, né? A partir disso a gente espera o motor esfriar, sempre é importante essa parte. E a gente dá uma olhada pra ver se não tem nada fora, nenhuma gambiarra, né? Alguma coisa, um fio elétrico, por exemplo, solto. E a gente faz as devidas proteções. Quanto mais água você utilizar, mais proteção. E quanto mais elétrico o carro for também, mais proteção. Então vai depender. Algumas áreas aí que a gente pode proteger são as velas, os componentes elétricos, o chicote, né? Módulo e assim vai. O que a gente faz? A gente pode colocar tanto um pano de microfibra, né? Um pano sujinho, velho, em cima, quanto a gente plastifica. Coloca um plástico em volta e assim a gente faz a vedação pra água ou vapor não passar dele. Se molhar muito a vela, a partida o carro não liga, por exemplo. A mistura, por exemplo, a parte do óleo, né? Que a gente consegue colocar óleo. Se ela estiver aberta e entra água, por exemplo, imagina a mistura do óleo com a água, né? Parte elétrica que mexe com vidros e a parte interna, né? Se você jogar água lá dentro, por exemplo, ele dá, por exemplo, um curto, né? Então é sempre importante proteger. Existem diferentes tipos de lavagem. Aqui, por exemplo, o pessoal trabalha com a lavagem a seco e com a lavagem a vapor. A primeira praticamente utiliza apenas produtos para fazer a limpeza. Enquanto que limpeza a vapor precisa de uma máquina específica para realizar o procedimento. Tanto a vapor, quanto a com água, quanto a seco, elas basicamente funcionam à base de produtos, né? Hoje em dia a tecnologia está bem alta nos produtos de estética automotiva. Então a gente acaba tendo alguns tipos de multilimpadores, xampus, etc. E são alguns desengraxantes, ácidos, que servem para algum tipo de sujeiro. Por exemplo, o ácido que a gente utiliza muito é sempre para sujeiras orgânicas, né? Por exemplo, na higienização interna. E sujeiras minerais, né? Então caixa de roda, barro que está dentro do motor e assim vai. Os produtos alcalinos que a gente utiliza, eles são muito para conseguir neutralizar a sujidade oleosa, né? Que é muito mais fácil. A quentura do vapor também ajuda bastante nesse processo. Eles se ajudam, né? Se complementam. Então mesmo a seco, a gente diluindo o produto em água, passando o produto, entrando com a esfregação, a secagem. O vapor, a mesma coisa, passando o produto, entrando com a esfregação e derrubando a sujeira com o vapor. E a água, usando o produto, entrando com a esfregação e derrubando a sujeira com a água. Ambos funcionam à base de produtos. Mas afinal, a lavagem traz outros benefícios, além de deixar o motor limpo e bonito? Tem a parte do benefício estético, mas também tem muita parte de, por exemplo, enxergar problemas. Você, às vezes, não sabe que tipo de problema está no carro, às vezes ele está estranho. Você abre o capô, está totalmente sujo, eu não enxergo. Pode ser algum tipo de vazamento ou algo desse tipo. Mas também tem a parte da vida útil dos próprios componentes, plásticos, borrachas que ressecam. Depois da limpeza do motor, a gente aplica uma proteção de verniz. Hoje, no mercado, tem muita proteção de plástico, de borracha, revitalização, no caso, para conseguir fazer com que suje menos o motor, que deixe brilhante esteticamente também. Mas a limpeza é sempre importante para a vida útil dos próprios componentes. É, deu para ver que a lavagem do motor não é besteira ou preciosismo. Além da questão estética, o procedimento ainda pode ajudar a enxergar algum problema. Agora que você está por dentro, não esquece de dar aquele trato no motor também. E continue ligado nas dicas do Auto Mais para deixar seu carro sempre bem cuidado. Obrigado.